Nossa Senhora da Seringueira, a Santa Padroeira do município de Plácido de Castro, motivou o resgate histórico concretizado no Parque Capitão Siríaco. Uma capela em homenagem à Santa foi restaurada pela Prefeitura da capital e entregue aos fiéis católicos no último sábado. Por 45 anos, a irmã Cláudia, da comunidade da Escola Imaculada Conceição, guardou a imagem da Santa. A identificação entre a Nossa Senhora da Seringueira e a história do povo do Acre motivou a construção de uma pequena capela no Parque Capitão Siríaco. A inauguração do novo espaço foi realizada no último sábado. Nossa Senhora da Seringueira é considerada por muitos católicos como a Santa Padroeira dos Acrianos.